Olá, boa tarde. Está no Aro Gazeta News, 16 de abril de 2012. Um adolescente de 17 anos morre baleado por policial militar durante uma abordagem de rotina. A PM afirma que o disparo foi acidental. Iago Batista de Souza, de 17 anos, morava neste conjunto habitacional em Itaquera, na Zona Leste. Ele foi morto neste local que fica bem em frente à residência dele, na manhã de sábado, vítima do disparo de um policial. Segundo a polícia, o disparo foi acidental, mas familiares e amigos da vítima contestam a versão da polícia. Dizem que o policial atirou de dentro da própria viatura. Iago foi baleado no ombro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O policial foi preso em flagrante por homicídio culposo, sem intenção de matar. O governador, Geraldo Alckmin, lamentou o episódio e disse que vai recorrer para indenizar a família. Uma imagem impressionante. Um carro desgovernado invadiu o segundo andar de um imóvel no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. O acidente aconteceu neste domingo. Oito pessoas estavam dentro da casa quando o carro invadiu o imóvel. Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, o veículo descia à rua quando perdeu o controle e só parou quando bateu na parede do imóvel. O carro, então, ficou pendurado no local da batida. Bombeiros tiveram que subir na laje da residência e usar uma corda para resgatar o motorista, que teve ferimentos leves. Foi enterrado ontem o corpo do brasileiro, que morreu na Austrália, há quase um mês, após receber disparos de uma arma de choque da polícia. O sepultamento de Roberto Laudízio aconteceu no cemitério do Araçá, na Zona Oeste de São Paulo. O corpo deixou a Austrália na última sexta-feira. Roberto morreu no dia 18 de março, após receber pelo menos quatro disparos de uma arma Taser, todos feitos pela polícia australiana. Quase um mês após a morte do brasileiro, ainda não há informações sobre o prazo para a conclusão do inquérito policial, que apura o caso. Além do departamento de homicídios da polícia local, a morte também é investigada por um ombudsman designado pelo governo do estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sidney, e um escritório de advocacia australiano contratado pelas irmãs do jovem. Morreu ontem em São Paulo o ator e diretor Adriano Stewart. O corpo de Stewart foi cremado no cemitério da Vila Alpina. A causa da morte ainda é investigada. Stewart, de 68 anos, deixa um filho. Os últimos trabalhos dele foram na minissérie JK, da TV Globo, e nos filmes Boleiros e Boleiros Dois. Foi cremado hoje no Rio de Janeiro o corpo do cineasta Paulo César Saraceni. O diretor de cinema e roteirista morreu no último sábado, aos 79 anos, após falência múltipla dos órgãos. Hoje pela manhã também foi cremado no Rio o corpo do antropólogo Gilberto Velho. De acordo com amigos, Velho tinha 66 anos e sofria de problemas cardíacos. Ele faleceu na madrugada do último sábado, enquanto dormia. José Sarney tem alta da UTI, mas segue internado em um hospital em São Paulo. O presidente do Senado, que tem 81 anos, deverá ficar no Sírio-Libanês por mais uma semana. Hoje, Sarney recebeu a visita do ex-presidente Lula. De acordo com o último boletim médico, Sarney recebeu alta da UTI pela manhã e foi transferido para um centro de terapia semi-intensiva. O senador chegou ao hospital na tarde de sábado, quando fez exames que detectaram o entupimento de uma artéria. Na madrugada deste domingo, ele foi submetido a um cateterismo seguido de uma angioplastia. A umidade que vem do oceano deixa o céu nublado no começo desta terça-feira, mas antes, no meio da manhã, o sol deverá reaparecer na Grande São Paulo. Vamos à previsão do tempo para os próximos quatro dias na capital. Na próxima madrugada, a temperatura cai e chega a fazer 15 graus. Durante o dia, a máxima será de 26 graus. A quarta-feira também terá sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura sobe um pouco mais e chega aos 28 graus. A quinta-feira não será muito diferente, sol entre nuvens e sem chuva, máxima de 29 graus. A sexta também será abafada, mas com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17 graus. Elis Regina ganha a mostra itinerante. A primeira parada de Viva Elis acontece na capital paulista, no Centro Cultural São Paulo. São mais de 200 fotos de Elis, além de entrevistas especiais de televisão, entre outros materiais que vão despertar saudades nos admiradores da eterna pimentinha. Você me pergunta pela minha paixão... Elis Regina, uma das maiores cantoras do Brasil. Toda a sua graça e talento estão na exposição Viva Elis, uma das homenagens que marcam os 30 anos da morte da artista. Entre fotos, documentos e muitos registros de vídeo, a homenagem começa com material guardado pela mãe de Elis. São imagens da menina nascida em 1945 em Porto Alegre e que falava pelos cotovelos e já tinha um jeitinho de pimentinha, apelido que pegou mais tarde. Depois, a viagem continua pela juventude, o sucesso no Rio de Janeiro, a Bossa Nova, os festivais, as parcerias memoráveis e emocionantes, os amores, os filhos. Uma história conhecida, mas com capítulos novos para o grande público. A gente tem fotos que as pessoas não conhecem, fotos que não foram publicadas, e muitas, ou são poucas, e vídeos que aqui no Brasil são inéditos, de especiais da França, especiais da Alemanha, coisas que não estão por aí no YouTube e que as pessoas realmente não assistiram, não viram. E não é pouco. Mais do que saber ou lembrar quem foi Elis Regina, a exposição faz um convite para sentir o som, que até hoje é uma referência na música popular brasileira. E esta sala faz justamente esse trabalho. Aproxima o visitante da imagem e da voz da grande cantora. Uma emoção dupla. Primeiro como filho, de perceber que a obra da minha mãe é celebrada, é uma referência, e como fã, né? Porque a Elis está entre os meus artistas favoritos. Então, todos os dias, a emoção se manifesta de maneiras diferentes, de maneiras simples, né? São aqueles três, quatro segundos que vem o nome na garganta. Então, é uma coisa que se renova continuamente. A exposição Viva Elis começa em São Paulo e depois vai passar por Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em todas as cidades, a entrada é de graça. A exposição Viva Elis fica em cartaz no Centro Cultural São Paulo até o dia 20 de maio. A mostra fica aberta ao público de terça a sexta, das dez da manhã às sete e meia da noite. Aos sábados, domingos e feriados, das dez da manhã às cinco e meia da tarde. A entrada é gratuita. Madonna confirma turnê pelo Brasil. A rainha do pop desembarcará por aqui no final do ano para divulgar o novo álbum MDNA. O show de Madonna em São Paulo deverá acontecer no dia 4 de dezembro no estádio do Morumi. A venda de ingressos para apresentação em São Paulo. As vendas começarão no próximo dia 25 pela Tickets for Fun. As entradas vão de R$ 170 a R$ 850. E é o som de Madonna que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Até lá. Música 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 Música